Galera, quero divulgar aqui pra vocês o canal Oniverso Nerd, mais um cara que tá representando muito bem a nossa comunidade BN10 Ele tá com 300 inscritos atualmente, então bora lá, vamos apanhar o cara, se inscrever pra ele crescer com o BN10 o tanto quanto a gente cresceu Primeiro link na descrição E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal No vídeo eu te vejo com vocês como seria a usagem do BN10 Reboot com o visual do BN10 clássico Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Estamos lá, começando pelo Shock Rock, que esse visual dele foi feito pelo Eumark9 Galera, eu vou explicar aqui pra vocês uma tretinha que teve dele com o Omni Hero Que pra quem não sabe, o Omni Hero é um fã comic aí feito por um parceiro meu aqui do canal O Igor, e também tem toda uma equipe lá, que ele faz uma continuação de BN10 Omniverse Aí o Eumark9 estava acusando que o Omni Hero copiou as artes dele, mas assim, não tem nada a ver não Primeiramente por causa que ele não foi o primeiro a fazer esses visuais que ele faz, ele não foi o primeiro Segundo que o diretor de arte de BN10 Omni Hero, o Alexandre Magno, ele faz as coisas originais dele Tipo, ele faz do jeito dele, ele não se inspira em nada, tá ligado? Eu tenho certeza de dizer isso, ele fez do jeito dele ali, então não tem nada a ver não, não foi cópia não E galera, o cara é muito brabo, é sério, ele faz muito bem o que ele faz Porque ele faz essa qualidade toda, e essas artes estão em maior qualidade pelo celular Tá entendendo? Pelo celular Aí você, você que tem um sonho de desenhar, você que tem um objetivo de desenhar E fica aí, ah, eu nunca vou conseguir fazer um desenho de qualidade Cara, o Mano faz essa ótima qualidade pelo celular, então você estude, se dedique e não desista dos seus sonhos Porque você vai conseguir ser um ótimo desenhista, viu? Nunca desista antes de acabar Tá, depois desse meu discurso aqui motivacional, vamos voltar pro Shock Rock O Shock Rock aí, a gente vê que ele tá num visual bem da hora, né? Tipo, ele não fugiu aí do visual dele do reboot, só que ele tem só umas diferenças aqui ali Pra se remeter mais o clássico E a gente vê que o Mike, ele colocou ele com uns poderes lá temporais Porque segundo o Duncan, embora ele ainda não tenha feito isso por conta própria O Shock Rock, ele pode se manipular o clima, a ponto de ser capaz de criar tempestades massivas Então a gente pode considerar que o Shock Rock aí, tá usando esse poder aí, né, galera? E também o Shock Rock, ele é uma linha muito OP, galera, muito OP Porque o Duncan, ele também confirmou que enquanto ele estiver sob controle do alta sobrecarga O poder do Shock Rock seria aumentado até o ponto que ele poderia destruir a terra Que assim, no real, ele não sabe se os alistas, ele tem ápice da espécie Mas a gente sabe, né, que o Ben, ele fez vários feitos muito da hora com o Shock Rock E sob o controle do alta sobrecarga, ele poderia destruir a terra Então o cara maluco é brabo, é um alien muito OP mesmo E olhando mais detalhadamente, a gente vê que as rochas são mínimos detalhes Mas eu acho interessante olhar essas coisas Tá meio que como se fossem umas rochas antigas, umas rochas místicas Com um negócio de hierógrafo, essas coisas Mano, tá muito da hora esse visual, gostei bastante E agora vamos para o visual do Slapback Esse Slapback, ele foi feito aí pelo The Hawk Down Que eu não falei muito dele aqui no meu canal Acho que, é que os outros vídeos que eu fiz, lá de Alien visual do Alien Force no Classic O Classic no Alien Force, foi tudo do Mike Nine, né Eu falei do visual do Mike Nine Quem falou mais desse The Hawk Down foi o Sabedoria Então se você não viu lá o vídeo dele, vou deixar aí, viu, pra vocês assistirem Que ele fez aí, é o visual do Slapback A gente vê aí que ele tá bem diferente do Slapback mesmo do Reboot Ele tem esse corpão dele aí, né, todo grandão O Slapback é pequeno e ele tá mais grandão, tá tudo detalhado aí Ele tem glóbulo azul que poderia servir do mesmo jeito que o do Eden Que foi confirmado pelo Thomas Perkins Que aqueles glóbulos que o Eden tem assim na barriga É pra conectar os Eden, tá ligado? Vocês lembram, né, que nós o Dividido conquistamos Tudo que um clone sentia, o outro sentia também Por quê? Por causa que eles estão conectados à lenta Aqueles glóbulos lá ali, são aí com a representação disso O Thomas Perkins fez o visual do Eden, então ele tem palavra pra falar isso Então a gente poderia considerar assim, não canônico Mas poder fazer um retcon na nossa cabeça Pra gente poder imaginar que esses glóbulos poderiam ser da mesma forma pro Slapback Já que ele também tem o poder de se clonar essas coisas O bicho tem quatro olhos aí Tem uns aspectos que se parece mais com os anfibas assim e tal, essas coisas Mas também temos o visual aí do Mike9 Que tá um visual mais basicão aí do Slapback do Reboot mesmo E o corpo dele aí, né, os braços, os pés, parece um negócio assim São os mínimos detalhes, mas são os mínimos detalhes que fazem a diferença, né Também tem aí um detalhe bem gritante que são tipo esse estubo aí que ele colocou no ombro dele Esse estubo de água que a gente lembra muito do Chama do Ben 10.000 Que ele tem uns vulcão no ombro, né, então pode ser aí uma coisa pra referenciar isso A gente vê que tá bem detalhado mesmo a água, né, a água tá tudo com um divisório assim Um pouquinho, umas bolhinhas e tal Aí também tem essa parte metalizada aí que ficou bem realista nele Aí o cara caprichou demais Mas também temos outra versão aqui, uma versão branca dele Que é que nem o Friagem, né, o Necrofrigênio que a gente conhece Eles são azuis, só que tem a versão ali deles que são branca, né Aqui é do mesmo jeito Que ficou bem mais bonito assim Assim, o que eu mais gostei foi o vermelhão mesmo Mas esse aqui ficou mais bonito, tá ligado? Tipo, esse branquinho, dá um contraste aí com essa parte metalizada que tá mais escura A gente vê aí, tá muito da hora mesmo E aí também temos aí a versão feita pelo um carinha aí Que o médico do Cérebro Espacial, ele fez um vídeo aí Que teria aí uma série que ia continuar o clássico Que é o Ben 10, Geração de Heróis Aí teve um cara que ele fez com os fanartos Como se realmente tivesse continuado E esse enxurrada é um fanart desse cara Aí a gente vê que é um enxurrado BB, uma enxurrada kawaizinho Que eu considerar assim, que aquele enxurrado ali que eu mostrei Seria o enxurrado do Ben 10.000, do clássico E esse aqui seria o enxurrado do Ben, de 10 anos do clássico, entendeu? Ela tá muito da hora, ele tá com um visual mais simples e tal Mas tá bem fofinho mesmo, eu gostei bastante Agora, esse outro aí que é feito pelo Kart Arts E cara, eu não gostei muito dele não Assim, eu sei que ele dá uma diferença ali, né? Dá um formato diferente pro enxurrado, essas coisas Mas, cara, não me agradou muito ele Pra mim ele tá feio Mas comenta aí, galera Qual que foi a versão do enxurrado que vocês mais gostaram? E por último, mas não menos importante, temos o Gax Que o primeirão aí, esse primeirão a gente não faz ideia de quem foi Nunca saberemos quem foi que fez Mas alguém fez aí esse visual aí que Basicamente o Gax é isso, né? O Viu Gax, só que com Winitrix, né? Com a roupa do Ben ali e tal Nada muito assim a acrescentar, falar Só que é o visual aí do Viu Gax do clássico Só que com a roupa do Ben e com o símbolo do Omnitrix ali E esse outro foi feito pelo Kart Arts Que, assim, a gente vê que ele tá um visual assim mais diferente Só que tem um detalhe dele aí que eu não gostei muito Que dá um pouquinho assim de agonia Que é o Omnitrix na mão, assim, tá ligado? Tipo, é meio desconfortante a gente ver Claro, eu sei, tem o Glutão No clássico ele tinha ali o Omnitrix ali num lugar parecido, né? Só que o Glutão dá pra gente relevar porque ele era um alien pequenininho Então aí eu acho que combina, assim, pela estética e tal Mas assim, um alien grandão, por exemplo Vamos imaginar aqui o Gigante, né? Um alien grandão, temos o Gigante Imagina, o Gigante tira o Omnitrix do peito e coloca na mão Não fica desconfortante? Então, o Gax aí ficou do mesmo jeito Eu acho que ficou desconfortante Então, eu prefiro mesmo o primeiro aí Mas comenta aí qual dos dois Gax que vocês mais gostaram aí E é isso Então, deixa aquele like, se inscreve no canal Ativa o sininho, falou e tchau!